Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada do exame de qualificação técnica para ajudante e despachante aduaneiro do ano de 2012, exame esse que foi feito pela Exaf e que contou na época com nada mais, nada menos do que 100 questões, sendo que de conhecimentos técnicos específicos, 70. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Na questão de hoje, o que temos, amigos e amigas? Em relação a infrações e penalidades, é correto afirmar. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva sobre infrações e penalidades. Vocês precisam estar espertos para isso, hein? Vamos à resolução? Letra A. O embarque de mercadoria antes de emitir da licença de importação sujeita a esta mercadoria apenas de perdimento. Será que é tudo isso mesmo? Não, né, amigos e amigas? Os despachantes aduaneiros sabem que não é perdimento. O que acontece é que, se houver o embarque da mercadoria antes de emitir da licença de importação, tem uma multa de 30% sobre o valor aduaneiro. Então, não é apenas de perdimento, podemos eliminar na letra A. A letra B fala que é aplicada muito ao despachante aduaneiro que deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada ou sobre operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Gente, o despachante ficou até com medo aí, né? Como é que o despachante vai ser responsabilizado por um problema no transporte da carga? Tá justo isso? Claro que não, né? Dá pra desconfiar que tem alguma coisa errada aqui, né? Vejamos. Aplica o seguinte das seguintes multas. R$ 5 mil, uma multa salgadíssima, por deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, sendo que essa multa é aplicada à empresa de transporte, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional, expressa, porta a porta ou agente de carga. Ou seja, tem uma multa, mas só que não é o despachante adoneiro, é a empresa de transporte ou agente de carga. Aí sim, faz sentido, né? Então, ufa, né? Teve gente que até suspirou, ufa, não vou receber essa multa salgada. Então, vamos eliminar a letra B. A letra E é de elefante. A pena de perdimento decorrente de abandono de mercadoria sem faltas ou insuficientes do pagamento de tributos federais poderá ser relevada pelo ministro do Estado da Fazenda e despacho fundamentado sem o pagamento de multas. Será que não vai ter pagamento de multa? Vai simplesmente liberar, sim? Vamos ver? O ministro de Estado da Fazenda e despacho fundamentado poderá relevar penalidades relativas a infrações que não têm resultado, falta ou insuficiência do recolhimento de tributos federais, até em lei do PANANANAN. Artigo 737. A pena de perdimento decorrente de infração que não tenha resultado, falta ou insuficiência do recolhimento de tributos federais poderá ser relevada com base no disposto do artigo 7.3b. Mediante aplicação da multa referida no artigo 712, que diz que aplica sua importadora a multa correspondente a 1% do valor do andeiro da mercadoria na hipótese de relevação da pena de perdimento do artigo 737. Então, esses três artigos serviam para dizer o quê? Para dizer que estava indo tudo bem até essa parte aqui que fala assim, o pagamento de multas. Poderá ter a relevação? Poderá. Só que tem que pagar uma multinha por causa disso. Então, a letra E não pode ser. Agora, ficamos entre a letra C e a letra D. A letra D, amigos e amigas, tem que tomar cuidado, tem uma pegadinha que muito despachante pode cair. A classificação incorreta na LCM de uma mercadoria objeto a um despacho de exportação contante e constante o registro de exportação e está sujeito a multa de 1% do valor do andeiro dessa mercadoria. Quem lê muito rápido acaba lendo importação. Na verdade, falando de exportação, e na exportação não tem essa multa. Essa multa de 1% por erro de NCM é na importação. Cuidado. Então, não caia nessa pegadinha. A letra C é o nosso gabarito. Diz que a descrição completa de uma mercadoria uma declaração de importação, compreende a discriminação entre outros atributos e todas as características necessárias da classificação fiscal desta. Meus amigos e minhas amigas, é o que mais dá dor de cabeça para a fiscalização e também para o próprio importador e para o despachante. Não custa nada descrever bem a mercadoria. Se você explicar bem a mercadoria, você não recebe multa, o seu despacho vai mais rápido, você não erra na classificação fiscal. Então, seria tão mais simples a vida se as pessoas descrevessem bem a mercadoria. Cabarito letra C. Espero que vocês tenham acertado. Mas se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário que teremos o maior prazer em te ajudar. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!